Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de Thalita Ferreira, gente. Duas tutiquinhas me deixaram uma coisinha lá no meu direct. Pois é, gente. Thalita Ferreira tinha soltado na sua comunidade um pedido de ajuda. E que pedido seria esse? Eu vou dizer aqui pra vocês. Ela deixou. Por favor, ajudem. Estou rifando o meu bebê semi-novo. Não usei ele. Apenas para gravação de troquinhas. Estou rifando ele para poder castrar meus gatos e conseguir ajuntar um dinheiro pra ir embora para São Paulo. Por favor, me ajudem. Compartilhe. Apenas 15 a rifa. Por favor, não aguentamos mais morar aqui. Então, gente. Fui dar uma olhadinha no que estava acontecendo. Fui lá no canal da Thalita. Primeiro vendo a comunidade. Não tinha mais esse pedido de ajuda. Pelo menos eu não consegui ver. E eu vi um vídeo onde mataram três dos gatinhos dela envenenado. Pois é. Está muito chateada. Pois ela ama muitos animais. E é o seguinte. Ela quer dinheiro para castrar os animais. Até aí, acho bacana. Mas será que na cidade dela? Ela já pesquisou se fazem isso gratuitamente? Na maioria das cidades, grandes principalmente, sempre tem postos de castração gratuita. É só ir lá se informar direitinho. Será que na cidade dela não tem? Ou ela não procurou se informar? Agora, se eles querem voltar para São Paulo, agora ninguém tem nada a ver com isso, né, gente? Que trabalhem, todos eles são saudáveis. Junte dinheiro e venha embora para São Paulo, né? Porque até então estamos passando por momentos difíceis. E as pessoas não têm dinheiro nem para si próprios. Imaginem pagar passagem dos outros. Aí eu já acho muita cara de pau. Está seguindo o exemplo da irmãzinha, né? Que quer vida boa às custas dos trabalhadores que estão enriquecendo o patrão. Menos é mais. Para, aqui está feio. Parece que tomou vergonha a tempo e apagou o post. Se vocês querem ir embora, ninguém tem nada a ver com isso. E sobre os animais, pesquise direitinho. Que sempre tem um local que castra gratuitamente. Ou alguma ONG. Se vira, pesquisa, sai de casa, procura saber. Parem de fazer corpo mole. Porque a única coisa que cai do céu é chuva e cocô de passarinho. E ninguém tem dinheiro para ficar bancando o luxo de youtuber. Sendo que nem trabalhar, trabalha. Menos é mais. Para que está feio. E sobre os gatinhos, meus sentimentos. Que eu acho isso uma covardia. Só quem gosta de animal sabe, né, gente? Então é isso. Quer castrar os animais? Procure um lugar gratuito. Já que vocês não têm condições. E sobre a viagem, se virem. Então é isso, tchucas. O vídeo é esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.